Vai! Vai! Se... Se... Tomou não, Valão? Já tomou não, Valão? É, velho! Recuou! Três atirando no C. Chega aí, juiz! No meio, juiz! Tô no fácil, viu? O juiz tá no limpo. O juiz tá no limpo, viu? É na tela do meio, hein? O Magarfe tá peidando. Esse gajo tá foda, velho. É um tiro... Faltou um abrir aí pra pegar o C. Você fica aí de bobeira. Tá abertão aí, ó. Não pode rajar, não. No meio, juiz! 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 O Magarfe é morto! O Magarfe é morto! O Magarfe é morto! Aí foi ruim, Galvez, esse lugar aí. Tá doido? Eu não sabia quem ele tava ali, não. Ô, moço! Eu pensei que você sabia, pô. Não sabia, não. Eu tava vendo ele e sabia onde Renan tava. Ah, tá. Eu tava achando que ele tava na placa ali, ó. Aqui no joelho. Ele ficou num ângulo bom pra te acertar, pô. Pois é. Agora, esse aqui, se ele tivesse passado pra cá, você morria, porque você abriu muito ali. Mas ele não passou, ele teve chance. Ó a Renan na moleza lá vindo. Caralhinho! Ele foi matar o sobrinho no faço. Juntou três atirando nele. Ele teve que voltar. Acabou o gás! Pode sair! Acabou! Acabou!